E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um novo método que surgiu aí há uns dois dias, trazido pelo Kim Haki e também pelo Glitch Man Online, a dupla de franceses topzera, como colocar BMX em vaga de carro. Exatamente, Glitch Solo em sessão de convite, sem nenhum problema. Obviamente que você também pode utilizar o GC2F para estar pegando veículos do amigo e aí você pega uma BMX. Eu acho muito mais simples, mas se você quiser fazer solo, tem essa alternativa agora, mas para isso vamos precisar de alguns requisitos. Talvez você não tenha, tá? Se não tiver todos os requisitos, então faça com o amigo pelo GC2F e pegue uma BMX aí do seu amigo, tá? Para a gente estar fazendo o slot mágico, para a gente estar modificando veículos móveis. Primeira coisa, a gente necessita ter um modo de mira diferente, então lá no modo história ou no modo criador a gente consegue trocar, tá? O que mais que a gente vai necessitar? Vocês podem ver que eu estou que a gente necessita ter a instalação aí do complexo, seja ele qualquer complexo da cidade de Los Santos. Outro requisito é este, precisamos ter a penthouse galera, exatamente. E lá dentro da penthouse necessitamos ter a garagem cheia de veículos, lotada, tá galera? Seja de RH8, de carros modernes, o que vocês quiserem, mas tem que estar completamente cheia, ok? Olha só, eu estou no meu complexo, tá? E também vamos necessitar de ter pelo menos duas garagens, tá galera? Eu sugiro aí o Eclipse Tower, né? E nessas garagens tem que estar compradas já as BMX, né? E aí vocês coloquem aí, ó, em todos os slots disponíveis que vocês tiverem nessas respectivas garagens, no mínimo duas, tá galera? Tem que ter. E essas garagens também, pelo menos uma, tem que estar completamente cheia, tá ok? Então, vamos lá, porque é muito simples e fácil de estar bugando, tá? Vamos precisar de um outro requisito aqui, tá galera? que é um aeronave, exatamente. Olha só, estou aqui no balcão aqui da recepção, que nos aparece ali a opção de colocar setinha da direita. Neste momento, vamos procurar qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Vamos aproveitar, enquanto é tempo, ainda a nossa comunidade, porque em breve não estará mais disponível, ok? Olha só, já achei um parceiro aqui com modo de mira diferente. Agora, eu vou colocar setinha da direita e vamos vir aqui na Pegasus e vamos pegar um veículo que a gente já tenha. Eu tenho Swift, mas poderia ser o Buzzard, qualquer aeronave da Pegasus, olha só. Vou clicar uma vez, olha lá, solicite um helicóptero para sair do escritório. Clica uma vez e vai me dar a opção se eu tenho certeza e vou ficar aqui. Agora, eu vou seguir o amigo com modo de mira diferente. Assim que der o primeiro alerta, eu vou confirmar este primeiro alerta e vou contar seis segundos e cancelo o segundo. Olha só, a gente tem que sair aqui fora com a aeronave. Para saber que deu certo, esta é a mensagem. Você só pode levar a técnica ou aqua ou tampa armado lá para dentro do Avenger. É porque estamos bugados, ok? Aí, a gente vai diretamente para a nossa penthouse. Sobrevoando a penthouse, vamos saltar de paraquedas aqui, galera. Dessa forma, vamos abrir, obviamente, o paraquedas e vamos cair aqui, ó, bem no terraço, né, galera? A entrada da penthouse aqui pelo terraço, olha só. Vamos entrar nessa portinha. Assim que a gente escolher aqui, ó, penthouse, a gente tem que tomar a tela preta infinita, porque senão não dará certo, ok? Olha só, entrei aqui, imediatamente eu tomei a tela preta infinita. Então, vamos seguir o passeiro com milha diferente, tá? Já está no ponto, então, confirma o primeiro e cancela o segundo alerta. Já estamos aqui dentro da penthouse sem o minimapa. Olha só no canto inferior esquerdo, sem o minimapa. Vamos abrir agora o mapa e vamos teleportar, né, galera, para perto das nossas garagens aí, no meu caso, ao Eclipse Tower. Então, tem o Job Link aqui, ó, uma missãozinha da Rockstar. Clico para entrar, a primeira vez vai nos dar este erro. Abro novamente o mapa e vamos novamente para lá, né? Seleciono com o quadrado, clico com o X e vamos seguir o parceiro aí com milha diferente. Olha só como é que tá bugado. Confirma o primeiro alerta e cancela o segundo e aí a gente já está teleportado aqui próximo do nosso, das nossas garagens. Galera, olha só como é que fica bugado, incrivelmente bugado, que a gente aperta o menu de interação. Nós estamos dentro do cassino, é como se tivesse dentro do cassino, olha só, né? Aparece aqui o menuzinho da Penthouse. Agora, a gente vai até a nossa garagem, né, ou respectivas garagens aonde vocês estiverem, né? No meu caso aqui é a Penthouse, ou melhor, é o Eclipse Tower, né? Então, eu vou entrar dentro de qualquer garagem que tenha uma BMX, tá? Como eu já comprei BMX em todos os slots das minhas garagens, então, tá tudo sossegado, ok? Olha só, esta garagem está vazia, só tem um veículo, mas eu tenho três, ou melhor, duas BMX, que a outra eu já testei, tá funcionando 100%. Vou ficar com a azulzinha mesmo, vou colocar a setinha da direita aqui do lado da BMX e a gente vai sair para fora da garagem, obviamente, ok? Agora sim, precisamos ter uma garagem completamente cheia, tanto de veículos quanto de BMX, então, vai ser na Eclipse Tower número 1. Eu clico para substituir, porque tem que dar a substituição e olha só que vai abrir o menuzinho lá do cassino, lá da Penthouse, galera, olha só, está mostrando que eu tenho aqui os veículos lá na Penthouse, então, vou colocar em cima do veículo, de algum veículo que eu não quero mais, será um Elege RH8. Já está pronto. Esta BMX aqui é a que eu já fiz anteriormente, tá? Só mesmo para testar e está tudo ok, ok? Então, vamos abrir o menu de interação, deixa a restauração aí na Penthouse, tá? Para facilitar mais as coisas, troque o traje ou alguma peça do traje para dar o save no canto inferior direito, né? E aqui a gente vai até o criador e do criador a gente vai criar uma nova sessão de convite. Vale a pena? Vale, tá galera? Para quem não tem amigos disponíveis toda hora para estar fazendo o glitch, tá? Então, é muito bacana estar fazendo aí solo em sessão de convite, sem problema algum, colocando uma BMX em vagas de carro. Quantas BMX vocês quiserem colocar, ok? Então, já cheguei aqui na minha Penthouse, agora a gente vai... Galera, eu estou fazendo isso aqui, é só por fazer, não precisa disso tudo, tá? Olha só, eu vou colocar a setinha da direita aqui, vou no serviço do Wallet, só mesmo para mostrar que a BMX está armazenada agora na vaga lá da Penthouse. Olha aqui, é a primeira, ou seja, só que ela fica invisível, né? Ela só aparece mesmo lá dentro da garagem executiva ou dentro das garagens do Eclipse Tower, ok? Aqui na Penthouse ela vai ficar invisível, obviamente, tá? Como que eu faço agora para levar essa BMX lá para a garagem da Penthouse? Ou melhor, lá para a garagem do Eclipse Tower. São tantas garagens que a gente se confunde. Então, eu vou sair aqui de dentro da Penthouse, vamos ligar, galera, para o mecânico e vamos solicitar um veículo que esteja dentro da garagem, no meu caso, a garagem número 1 da listagem do mecânico. Então, eu vou ligar para o e vou solicitar um veículo que está do lado da minha outra BMX, ok? E assim vocês vão colocando quantas BMX vocês quiserem dentro da garagem em vaga de carro, para a gente estar fazendo o slot mágico que continua funcionando. Vou deixar aí também no primeiro comentário fixado para quem quiser fazer um slot mágico. Clico para entrar na garagem da Penthouse, tem que dar substituição, ou seja, tem que estar lotada e a gente então vai substituir a BMX, olha aqui, tá? Por este veículo que a gente pediu. Já está armazenada agora lá na minha garagem do Eclipse Tower, obviamente, ok? Vou só ligar para o mecânico para mostrar a vocês que eu já tinha uma BMX lá no Eclipse Tower e agora, com este glitch, eu já tenho uma segunda BMX. Então, faça, aproveite enquanto é tempo, olha aí, ok? Aproveite enquanto é tempo, porque a gente não sabe se vai durar muito tempo. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!